Uma posição coerente com aquilo que eu tenho falado. Dessa tribuna do Senado da República, eu reuni hoje pela manhã a assessoria da Comissão dos Direitos Humanos e também do meu gabinete e tomamos duas decisões. Todas as audiências públicas, e eu sei que os meus convidados vão entender que estavam marcadas, e é bom até que a segurança também ouça, todas as audiências públicas da CDH estão suspensas. Mediante o fato da crise do vírus, estão todas suspensas até um segundo momento. Meu gabinete tomou também a segunda decisão. Estamos remetendo ofícios para todos os prefeitos e veeadores, dizendo que, mediante a decisão correta assumida pela casa, nós faremos o contato pela internet, para que eles não tenham, eu diria, o prejuízo das suas vidas de adentrar aqui ao plenário, ou mesmo ao cafezinho, onde eu atendo todo dia, das oito horas da manhã, e o senhor Isaben aqui sempre o cafezinho, das oito às nove, e depois eu vou para as comissões. Eu tenho certeza que essa casa não se furtará no momento de decidir, agora é cinco bilhões, mas tiver que ser mais também que seja, e que a gente mostre ao país que nós temos preocupado, sim, com a nossa gente, com nossos idosos, com as nossas crianças, que de uma forma ou de outra todos serão prejudicados. Se essa pandemia continuar crescendo, acho que não vai aumentar o desemprego? Claro que vai, ou alguém tem dúvida. A partir do momento que nós vamos olhar para o Brasil, como eu estou olhando algumas cidades da Europa, totalmente esvaziada, como se não vende, não produz, o que o empregador vai fazer? Vai demitir, porque ninguém tem estabilidade. Como é que faz? Se não poderão se deslocar mais para o local de trabalho. As medidas de prevenção têm que ser tomadas agora. Não é um momento de situação de oposição de PT, ou PSL, ou PMDB, ou PSDB, sei lá o quê. Nada disso agora não interessa. Interessa agora ao povo brasileiro e na situação que nós nos encontramos. Então faça esse depoimento, mas faça mais no sentido de alerta.